Você me tem fácil demais Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse, vai, eu não fui, oh não Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar, te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar, oh não Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu E aí Música Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu